Vem aí uma super atualização parceira do PKXD, além de mais novidades no Valentine's Day. Tá preparado? Então senta, porque lá vem spoiler bomba! Eu recebi o e-mail da Gossip Girl contando tudo que chegará nesta semana, além de um spoiler da próxima atualização do jogo. Quer ficar por dentro? Vem comigo! Lembra que eu falei pra vocês que na capa do jogo trazia dicas do que estava por vir, como, por exemplo, esse pet que não existe no jogo? Essa semana está confirmado que um novo companheiro está chegando. É o pet Dragão Sakura e ele tem detalhes em cerejeira super lindo! Outra dica que a gente encontra nessa arte é da limusine, que inclusive está, assim, exposta no PKXD, mas a gente não podia nem alugar ela. Não sei se você reparou, mas esse é o veículo do PKXD que cabe em mais pessoas. Só aqui atrás andam cinco, além das duas que ficam na frente, ou seja, sete pessoas no mesmo veículo. Achei isso super legal! E sim, a Gossip confirmou que essa limusine está chegando e logo estará na loja do PKXD. Mas, Jaqueline, e esses balões que estão espalhados pelo jogo? Eles também aparecem na arte da capa. Muita gente me perguntou como fazia para conseguir esse balão, que é um item super especial. Dá para ver o PKXD todinho daqui de cima. A primeira versão de balão que chegou no PKXD foi esse daqui, que veio na primeira atualização de férias. Ele é um item externo da nossa casa e todo mundo pode subir e colocar ele para voar. E agora sim! O balão de festa está chegando no PKXD para enfeitar a nossa casa. Mas as novidades não param por aí, porque tem uma linda bolsa também super glamourosa para combinar com esse look e também está vindo no jogo. Outra super novidade que a Gossip trouxe foi que agora poderemos comprar a Casa Aranha com a decoração completa do Valentine's Day. Mas agora é a hora de contar o super spoiler bomba da grande próxima atualização que está chegando no PKXD. Então já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para não perder os spoilers incríveis do jogo. Você não está entendendo por que eu estou com a pele azul? Calma que eu vou explicar. No fim do e-mail da Gossip Girl, apareceram esses cogumelos. No meio da mensagem dela, ela ficou perdidinha. E no fim, um outro cogumelo que já é um emote pronto. Vem aí uma atualização parceira e tudo indica que são os Smurfs invadindo o PKXD. A turma do papai Smurf e Smurfette e o aposto até numa casa assim de cogumelo deve chegar no jogo. Fica ligado aqui no canal que assim que eu tiver mais informações, eu corro pra contar pra vocês.